Vocês, no início, não se declararam abertamente um movimento de apoio ao bolsonarismo, foi mais um movimento, eu acho que talvez no segundo turno, que isso se consolidou da eleição de 2018, só que logo depois vocês romperam com o governo Bolsonaro. Acho que no primeiro ano, se eu não me engano, em 2019, vocês já manifestaram um rompimento, depois você apresentou uma lei, um projeto de lei da BIM, que tentava proibir que os agentes se aproveitassem das leis de inteligência, não sei se eu estou correto, mas é mais ou menos isso. E o que que talvez, não sei se é isso que é a tua opinião, que considere que esse grupo que agora está no poder seja melhor ou pior com o anterior, com o Bolsonaro? Para mim, moralmente, é a mesma coisa, porque ambos são ladrões, ambos são corruptos, ambos são autoritários. O nosso rompimento com o Bolsonaro aconteceu porque, no dia 26 de maio de 2019, os filhos do Bolsonaro nos chamaram para uma manifestação em defesa do fechamento do Congresso Nacional e fechamento do Supremo Tribunal Federal. A gente falou, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, primeiro, por ser um absurdo em si, não preciso nem explicar, é uma obviedade. Segundo, no meio da reforma da Previdência, o que ia fazer com que o parlamento ficasse bravo com o governo e cobrasse uma fatura maior para aprovar e desidratar essa reforma, que foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. E nessa época que ele soltou lá do cabo e do soldado? Essa época que o cabo e o soldado fechavam o Supremo Tribunal Federal. O Eduardo Bolsonaro, né? Ele fez isso em uma reunião fechada e acabou viralizando. Mas é que assim... Isso foi o ápice, porque nós nunca fomos... eu nunca fui base do governo Bolsonaro. Você me declarei como independente e um dos principais defensores... o principal defensor, eu até diria, da reforma da Previdência, porque eu defendia a época já do governo Temer, antes de ter mandato, quando 5% só da população era a favor e quando Bolsonaro era contra. Bolsonaro dava discurso no Nordeste falando, é um absurdo essa reforma, porque você vai morrer sem se aposentar, assumiu o governo, foi a primeira coisa que ele fez, porque sabia que tinha que fazer. Assim como a Dilma, quando estava no segundo mandato, e o próprio Lula, defenderam também a reforma da Previdência enquanto estavam no governo, e aí depois todo mundo voltou conta, porque a batata quente já não está no seu colo, né? Então é uma grande hipocrisia de todos os lados. Acho que o governo Lula, se não me engano, fez uma pequena reforma, acho que no primeiro ano de governo... A primeira coisa que o governo Lula fez foi a reforma da Previdência, que foi o que gerou o PSOL. A dissidência do PSOL, né? É desembarcado. É a Luiz Helena, é isso. Mas continuando, né? A gente rompeu no dia 26, mas antes disso, eu vinha defendendo a reforma da Previdência e tal, e fazendo críticas, eu falando com o presidente Jair Bolsonaro, e eu falando com o ministro Paulo Guedes, falando, gente, não dá para o presidente dar uma entrevista falando que se ele pudesse ele não faria reforma, isso atrapalha. Não dá, não dá para você querer aprovar a reforma, e o ministro não vinha aqui dialogar com as bancadas. Porque o Paulo Guedes, ele não ia negociar, ele ia dar palestra privada para os deputados. Ele vinha com um tom professoral se colocando assim, gente, teve uma grande aliança social-democrata que governou o país, agora uma aliança liberal-conservadora está governando, e então de acordo com o Popper, na sociedade aberta de seus inimigos e tal, aí os deputados, meu... Ele foi uma grande decepção do MBL, o Paulo Guedes? Foi, pô, nós chamamos ele para o nosso Congresso Nacional, o sujeito foi antes dele assumir o cargo, mas depois da vitória do Bolsonaro, foi aplaudido e etc. E quando assumiu o cargo, se demonstrou absolutamente incompetente, né? Porque ele não se dispunha a fazer um dos principais papéis do ministro, no caso da Fazenda, da Economia na época, né? Que é fazer as propostas avançarem no Congresso Nacional. Mas isso daí, você acha que não foi justamente pelo fato do governo estar muito atrelado ao seu líder? Não, eu acho que é uma incompetência do próprio ministro, porque primeiro, como eu falei, durante a reforma da Previdência ele não queria negociar, ele queria dar palestra, o que fazia com que os deputados ficassem com raiva dele, em vez de quererem apoiar a proposta dele. Porque ele não queria explicar a proposta, ele não queria munir os líderes... Mas certa arrogância, talvez. É, uma arrogância, uma arrogância. Ah, é, me siga, né? É, é, é... Ele não queria munir os parlamentares de argumentos para eles levarem para suas bases eleitorais, etc. Não, ele queria dar uma palestra para mostrar que ele era um intelectual. E isso deixava, claro, os parlamentares muito irritados. Você acha que ele atuou um pouco... Ainda estou estimulando, porque é uma pauta que você conhece bem, a parte de economia é algo que você trabalha bastante no mandato. Você acha que ele, talvez, pela formação e pela história dele, principalmente no sistema bancário, você acha que a preocupação dele era sempre agradar um pouco mais o mercado financeiro e com uma visão um pouco limitada da sociedade brasileira, que eu acho que, essencialmente, um economista deve pensar? Não, eu não acho que foi uma questão de querer agradar o mercado financeiro. Eu acho que a questão foi ele sair da iniciativa privada e ir para o setor público achando que fosse ser igual. Que ele manda, a galera obedece, acabou. Mas é estranho agora ele retornar para o setor privado, para o mesmo operador, vamos dizer assim, né? Eu acho que é estranho por isso, assim, é mais ou menos como a gente vai chegar lá, né? Mas como o movimento do Moro, né? O Moro foi um símbolo de um período que vocês surgiram, né? Como um cara que... O cidadão que... Talvez cidadão que eu digo que não tenha tanta profundidade política, viu uma esperança no julgamento. Sim, no combate à corrupção. Mas, assim, a partir do momento que o Moro aceitou o cargo no governo Bolsonaro, eu vi muita gente também mudando de opinião. Talvez... E eu estou tentando, assim, ser o mais isento possível, no sentido de não emitir uma opinião pessoal sobre o que eu acho. Mas eu acho que é um movimento político, de análise política, né? Se você trabalha, né, no judiciário, né, obviamente, né, com uma isenção, e aí você sai, faz um movimento tal e aceita participar do governo, eu acho que ali, naquele momento, também, o próprio Moro viveu uma... Deu uma balançada, né? Não, foi um... Ali vocês me desculpem, ali pra mim foi ego. Eu não consigo entender como ele abria a mão do que ele estava construindo. Ele construiu um caminho ali... E é um cara novo. Que se ele quisesse, se ele tivesse uma aspiração política, ele quisesse dar um salto no futuro, ou que, na verdade, a gente sabe que ele queria ir pro STF, né, e todo mundo sabe, maravilha, não tem problema. Só que eu acho que foi igual a questão do Dória. Assim, a coisa vai acontecendo de uma forma, o cara fala, não, se eu não pegar agora, eu vou perder lá na frente. E aí começa a acelerar um negócio que não dá pra ser acelerado. E ter ido para o governo Bolsonaro, pra mim, tava cheirado, assim, ó, tinha uma placa, armadilha, meio perna longa, sabe? Sim, sim, sim. Tava papaléguas, pintava. Tinha um monte de dinamite amarrada. Tinha um monte de dinamite. E, assim, eu acho o Moro, ele foi muito hábil ali, você pode falar da forma certa ou errada, né, até facilitou um pouco a vida do Lula depois, mas o que ele fez à época foi muito importante. Foi uma coisa muito importante. Mas como que esse homem, que, porra, tava com a faca e o queijo na mão, bam, 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 tava com a mídia, o mundo tava ao lado dele, nessa desconstrução da maldade do PT, né, o que que tinha acontecido e etc. Ele não tinha, não teve visão nenhuma política de saber, cara, eu vou me ferrar se eu for pra lá. Tudo que eu fiz vai ser jogado no lixo. O Lula vai no outro dia falar, sabia, tá ali, ó, tá pronto, me tirou do páreo. Cara, ninguém, ninguém conseguiu analisar isso. O Guedes fez a mesma coisa. Na saúde, o que eu mais gostei dos players na saúde que foi na gestão Bolsonaro. Trocamos de ministro quantas vezes da saúde? Cinco? Não, não foi tanta coisinha. Não, acho que a educação foi mais. A educação foi cinco. Não, mas a saúde foram quatro. O Pazuello foi o último, não foi, se não me engano? É, saúde, Mandetta, Pazuello, Queiroga. Queiroga, e dois convites. Não, teve um que ficou pouco tempo. Ficou meio, dois meses. Ah, é, o Nelson, acho que é... Nelson, Nelson. Nelson, né? Isso, foram quatro. E fora os outros convites. Foram quatro. Chamaram outras pessoas, outros players. Por que você acha que apareceu tanta gente, olhou o negócio e falou, nem ferrando? É, porque sabia que... É matilha. Porque o sujeito não ia ter autonomia na pasta, né? É, óbvio, ia ser o Pazuello. Como eu acho que o Paulo Guedes foi, de verdade, pode ser um puta do economista, um cara sensacional e tal, mas pra mim foi usado. Pra mim, se submeteu a uma agenda que não era dele. Não, pra mim, nos dois primeiros anos de governo, ele tinha poder e tinha autonomia pra implementar a sua agenda. Depois... E foi sendo desmentido, né? Às vezes dava uma declaração, logo depois tirar a autoridade dele. Aconteceu isso várias vezes também. Não, o problema é que é o seguinte, ele mesmo tirou a própria credibilidade. Porque depois da reforma da Previdência, ele falou, vou mandar a tributária semana que... Primeiro assim, ele falou, a Previdência passa no primeiro semestre. É, isso pra mim foi um tiro no pé, absurdo. Dava. Se ele não tivesse tido a vaidade de querer aprovar um projeto próprio e não ter aproveitado o relatório do Temer, que estava pronto para o plenário. Ah, mas a gente queria uma reforma diferente. É, no plenário se muda tudo. Ele só quis ter a digital dele, a autoria dele, pra dizer que a reforma saiu dele. Mas a gente poderia ter aprovado, nem no primeiro semestre, nos três primeiros meses de mandato. A reforma estava pronta, já tinha relator, o relator tinha sido reeleito, o deputado Arthur Maia, que inclusive hoje ainda é meu colega de bancada, foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça, estava pronta para ser votada. Mas ele quis começar o processo do zero. Pra não botar a cara dele. Pra botar a cara dele. Um primeiro erro por vaidade. Segundo erro, esse por incompetência. Na semana que vem, terminou a reforma da Previdência, aprovou. Na semana que vem, vou mandar a tributária. Ele demorou dois anos para mandar um terço de reforma tributária e ainda com o aumento de imposto, que é a coisa que ele disse que jamais ia fazer. Ou seja, ele mesmo se descritibilizou. E nesse inteirinho, ele falou, ah não, eu vou, daqui a quatro, quem não se lembra, daqui a quatro meses vamos anunciar grandes privatizações. Ah, essa foi a melhor. Não anunciou nenhuma. Essa foi a melhor. E aí E aí Obrigado.